Angola gasta por mês 200 milhões de dólares para a compra de bens alimentares Minha família, é muito, 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 muito dinheiro João Lourenço só chegou no país para complicar os nossos problemas Isso era possível ser evitado, ok? Porque assim, Angola sempre importou E um presidente que quer mudança Eu acho que na sua agenda deve colocar esse problema Acabar ou reduzir as importações Um país que quer crescer no cenário mundial mensalmente Vai gastar 200 milhões para comprar bens alimentares? Isso é brincadeira, muita brincadeira minha família O aumento da produção nacional é apontado como o caminho para garantir a segurança alimentar E tirar partido das outras oportunidades que este desenvolvimento pode trazer à economia angolana A produção nacional é a solução certa Mas o problema é que nós não temos estruturas E o governo não está a mostrar vontade política de começar a dar uns passos Que não, estamos a fazer cenas, melhorias Estamos a fazer coisas para que a produção nacional saia do papel e se transforme mesmo em realidade Não estamos a sentir isso, infelizmente Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estresse Para mais Se inscreva no canal pessoal Quem não está inscrito Escreva o canal Deixa o vosso like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Minha família Durante os últimos tempos Muitos angolanos querem comprar uma motorizada E colocar na via Para conseguirem um dinheiro extra Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento Mas este medo acabou, minha família Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso É mais ou menos assim, minha família Você compra a tua moto Entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa E eles vão cuidar absolutamente de tudo E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo O pacote máximo é o plástico Mensalmente vai receber 60 mil quanzas Não vai valiar, não tem aquele Ah não, mas eu quero... Não tem como Na empresa Manuel Rosa Eles têm muitos pacotes Então minha família Não perdeu tempo Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation Aí você vai conhecer todos os pacotes Angola gasta mensalmente 200 milhões de dólares Com a importação de produtos alimentares Com destaque para O arroz, açúcar, carne de frango, o trigo E o olho e o olho alimentar Avançou o ministro de Estado para a coordenação econômica José de Lima Massano É um problema que nós temos noção Ela existe Não podemos negar Ela sempre existiu Mas em cada ano o governo vem com ideias Ideias malucas E que não resumem nada Está vendo? Minha família O saco de açúcar Custa mais Do que o salário mínimo Em Angola O saco de açúcar Quer dizer Isso aqui É só para você ver Que o país Deu um brocadinho Que o país mesmo Tipo um gachi Tamale Como é que um país Que quer Feitos maiores O saco simplesmente do açúcar Vai ser mais do que o salário mínimo Quer dizer Se você comprar seu açúcar Acabou o teu salário Ficaste no cubico Isso é normal É E passa meses Semanas O Gelo traz ideias malucas Ah não Vamos investir Ou vamos Fazer O turismo Interno Vamos turistar Em Angola Tá bom Se o nosso salário É equivalente ao preço Do saco de açúcar Como é que vamos Conseguir pagar Uma diária De 10 mil quanzas No hotel De 15 mil quanzas Quer dizer O turismo é bom Mexe com a economia Traz benefícios Positivos O turismo Agrada É verdade Mas Os problemas Essenciais Que o país Enfrenta O Gelo Não consegue resolver Estamos cansados De importar 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 Até quando Só consumimos Não produzimos É Como é que vamos Conseguir também É para estar Nos países Importados Se nós só estamos A consumir Não estamos A produzir É Até que há vontade Em certos Angolanos Em produzir Só que Questão de Estrutura Para isso Não temos E quem deve Dar Esses incentivos É o Estado O Estado Angolano E o Estado Não faz isso Temos muita Terra Terra É É impossível Cultivar o arroz É impossível Temos que sempre importar 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 Errado Minha família Minha família Se você gosta Do nosso canal E você quer ajudar O nosso canal A crescer Ok Você pode se tornar Membro Deste canal É muito simples Assim que você Entrar no nosso canal Do YouTube Vai ter uma barra Essa que vocês Estão vendo na tela Ok Seja membro E sendo membro Você vai receber Os vídeos Em primeira mão Então minha família Seja membro Deste canal E faça parte Da mudança Ah não Estresse Eu não tenho Nenhum método De pagamento É online Todos mesmo Contas da banda Não tem problema É só você Contactar Nosso WhatsApp Vai fazer A tua contribuição Vai ser membro Mas de uma forma Diferente Vai fazer parte Do grupo Exclusivo E a minha família Tamo juntos O governo angolano Tem noção Dos problemas Que esse país Enfrenta Mas O que não dá Para entender Na minha Humilde opinião É que Eles não estão A trazer Soluções Temos o problema É esse A solução É essa Então É um processo Um país Que só depende Dos outros Tentar Produzir Os próprios Mamos Leva tempo Isso é verdade Mas nós Os angolanos Temos que sentir Que não Eles estão A fazer alguma coisa Para mudar Este quadro Para mudar Esta dança Nós não estamos A sentir nada Não estamos A sentir Que tipo Nem água vem Nem água vai Nada está a mudar Não está a mudar Nada Então Não podemos confiar Num governo Que não Está a trazer Mudanças Para nós Diz Que está a fazer Diz Mas Verdade Verdadeira Não está a fazer Completamente Nada O angolano Continua a sofrer Parece Que somos Um povo Que não Temos Um governo Não temos O tal Ministério De Ação Social Angolanos Estão a morrer De fome São três bilhetes Três presidentes São três bilhetes Primeiro Uma bilhete É do Agostun Mais importante É resolver O problema Do povo Segundo Duman Duda Mais importante É roubar E comer Com o povo Angolano Duman Duda Terceiro Mais importante É roubar E castigar O povo Angolano Duman Dona Que é o meu afiliado Estás a ver Né Telefone Sempre deixe Parfírito Minha família Eu quero ver A tua opinião Com o comentário Desse vídeo Se você gostou Dê se inscreve De like Me partilha Para mais Ter acesso A esta informação Ficamos familiar Tchau Tchau